1º de fevereiro de 2023, eu, Edson Gomes, mas nesse jogo eu estou aqui mostrando para vocês a particularidade da ríplice fronteira, mostrando que realmente o rio já está enchendo. Como vocês podem ver, a balsa já está aqui bem próxima à escadaria. E eu, Edson Gomes, estou aqui mostrando para vocês do Brasil e do mundo, porque eu estou trazendo vocês nessa viagem comigo. A balsa já está aqui bem próxima, a mais ou menos 10 metros aqui, da beira do porto de Tabatinga. E eu, Edson Gomes, estou aqui mostrando particularidade como vocês nunca já viram antes, mostrando a força das águas do rio Solimões, do alto Solimões da Amazônia, bem aqui na ríplice fronteira. Onde aqui, separa as águas, subindo o rio que vai virar depois o rio Maranão, que é o rio Pucalpa, e indo na direção do Peru. E eu aqui mostrando para vocês como é o desenvolvimento do início do Brasil. Aqui começa o Brasil, a libiza das águas, onde tem o porto de Tabatinga. E o rio está subindo a cada dia e subindo muito rápido, crescendo grande, como é falado aqui, e eu estou podendo mostrar para vocês as particularidades da triplice fronteira brasileira. Como podemos ver, tem até um militar ali de boné azul, é um militar do exército peruano, também na baleira do exército, aqui vindo fazer compras, aqui bem na beira do rio Solimões. E eu, Edson Gomes, mostrando para vocês, particularidades como vocês nunca tinham visto antes. E hoje é o aniversário de Tabatinga, o município de Tabatinga, hoje completando 40 anos de existência. E eu aqui mostrando para vocês, dia a dia, essas particularidades, novidades, que é o crescimento e aumento das águas do rio Solimões, no alto Solimões, da Amazônia. E eu sempre termino, agradecendo a todos e felicidade.